e cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Puxinanã, cuja remuneração passará a ser de acordo com o anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento corrente, podendo ser suplementadas se necessário, de acordo com a Lei Federal 4.320, barra 64. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, reatroagindo os seus efeitos ao dia 20 de abril de 2019. Artigo 4º. Revolga essas disposições e contrário. Câmara Municipal de Puxinanã, 22 de abril de 2019. O anexo 1, me permita fazer a leitura, tem as seguintes informações. Tesoureiro, R$ 1.200, assessor jurídico, R$ 2.700, assessor da presidência, R$ 1.200, assessor de imprensa, coordenador de cerimonial, R$ 1.200 e assessor de imprensa, R$ 1.200. Requerimento número 23, barra 2019. Sr. Presidente, requer à mesa, de acordo com os termos regimentais, depois de ouvir o plenário, que se digne de encaminhar a solicitação ao prefeito municipal e ao secretário de obras, o desentupimento e limpeza dos bueiros e bocas de lobo das ruas, tanto da zona urbana quanto da zona rural do nosso município. Sala das Sessões, 22 de abril, Elias de Nascimento, vereador. Além das matérias que foram lidas, existem dois ofícios que chegaram a esta casa. O ofício 348, barra 2019, oriundo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Sr. Presidente, com vistas ao cumprimento de determinação constitucional e das decisões emanadas do Tribunal Pleno desta Corte de Contas, informamos o julgamento dos autos do processo número 4830, barra 16, que trata da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Puxinanã sobre a responsabilidade dos ex-presidentes, senhores Adriana Buquerca Alvocante e Gilvão Francisco de Souza, relativo ao exercício 2015, estando a decisão consubstanciada no acórdão APLTC 080, barra 2019, cujo TO da decisão pode ser acessado no endereço eletrônico tramita.tce.gov.br, na forma abaixo para o registro. Aí no ofício vem relatando o procedimento. Atenciosamente, Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida, secretário do Tribunal Pleno. Ofício 145, barra 2019, também oriundo do Tribunal de Contas. Sr. Presidente, em cumprimento ao que determina o parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição do Estado e do inciso 4º do artigo 1º da Lei Complementar Estadual, número 18, barra 93, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Estamos enviando o processo eletrônico TC 5879, barra 2018, referente à prestação de contas desse município e o exercício de 2017. Para os fins estabelecidos no artigo 59F da mencionada Lei Orgânica, segue em anexo o CD contendo com documentação pertinente à cidade da prestação de contas, bem como os pronunciamentos do Orgão Técnico, Ministério Público e Plenário deste Tribunal. A referida documentação também poderá ser acessada por meio do portal eletrônico portal.tce.pb.gov.br, barra tramita. Nos termos dos parágrafos 2, 4º e 5º do artigo 13 da Constituição Estadual, a Câmara Municipal deverá se pronunciar sob o parecer prévio emitido pelo Tribunal, no prazo de 60 dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por esta Corte. Outro sim, esclarecemos que somente por votação de no mínimo dois terços dos membros do Legislativo, poderá esse poder manifestar-se contrariamente ao pronunciamento da Corte de Contas, ressaltando que deverá ser assegurado ao gestor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Salientamos que, conforme estabelece o artigo 71, parágrafo 3º da Carta Magna de 1988, o acordo no qual resulta em imputação de débito ou combinação de multa, terá eficácia de título executivo e não se sujeitará à apreciação do Legislativo menino, devendo, portanto, ser cumprido como nele disposto, por se reportar a matéria exclusiva competência desta Corte. Da mesma forma que não poderá a Câmara se pronunciar quanto aos pareceres de gestão fiscal pertinentes aos chefes do Poder Legislativo e Executivo, cuja finalidade é certificar o cumprimento ou não das exigências de lei de responsabilidade fiscal, lei complementar Federal, 101, barra 2000. Atenciosamente, Conselheiro Arnobio Alves Viana, Presidente. São essas as matérias do expediente, Sr. Presidente. A respeito das contas do Prefeito, a gente vai intimar o Prefeito, como é de prática da Casa e vai enviar as cópias para os vereadores para análise e vamos colocar em votação posteriormente. Vou abrir agora, declaro aberto o pequeno expediente da sessão, para que a gente possa debater os requerimentos ou projetos de quem tem matéria no primeiro expediente. Pedro Elias, Vossa Excelência, há com a palavra. Senhor Presidente, nobres colegas da mesa, Zezinho Betânia, demais vereadores, minhas senhoras e minhas senhores aqui presentes, boa noite a todos e todas, desde já agradecer a presença de todos vocês, os vereadores Zé Paulo, a participação Zé Paulo está nos assistindo, Moraes, todos aí. Diante, gente, desta matéria que estou entrando hoje, há mesmo de entrar no ano passado. E, Zezinho, não disseram para que venha essa matéria. Continua os bueiros entupidos, certo? E esperamos que desta vez, até mesmo antes, o que é bom fazer antes de começar o inverno, não é, Vatânia? Porque quando começar o inverno, a água já está passando por cima da estrada, né, e é tarde. Então, em tempo, já que o inverno está iniciando agora, esta matéria pedido de vários moradores das zonas rurais, e que disse, vereador, pente mais uma vez com a matéria este ano, para ver se, dessa vez, eles cumprem, se eles fazem. Então, estou pedindo aqui, em respeito a todos os moradores, principalmente da zona rural, onde as estradas vicinais, com a chuva forte que dá, né, Garlinhos? Mas ela passa lá por cima, e fica até intransitável as estradas. E quanto ao projeto de lei, senhor presidente, de autoridade da mesa, estou totalmente a favor, já disse aqui em outras sessões, que sendo reajuste de salário, que o prefeito deveria mandar quase todo mês para aqui, para dar reajuste para o salário pessoal, que nós estamos aqui para aprovar. E, sendo de vossa excelência também aqui na mesa, sendo para diminuir, mas sendo para aumentar, nós estamos aqui para aprovar, certo? Então, desde já, esse pessoal que está aqui citado, contem com o meu aval, espero contar com o avô dos demais colegas, para que essa matéria seja aprovada em prol das pessoas que trabalham funcionando nessa Câmara, aprovada por unanimidade. Então, nesse primeiro expediente, senhor presidente, era essa minha indicação, e voltarei para o próximo, daqui a pouquinho. Declaro fechado o primeiro expediente e abro o segundo expediente para tema livre, para debatermos assunto livre e abro para todos os parlamentares da tribuna. aberto aí o segundo expediente, está aberto para debater as matérias, tema livre, para os parlamentares participarem, dez minutos. aberto aí o segundo expediente. E aí E aí Convido os parlamentares que queiram à tribuna Areadores, podem Aosar a tribuna, vereador Flávio Está cansado? Convido aqui o vereador Vice-presidente desta casa Carrinho de Samambaia Tomar uma senta aqui para que a gente possa Estar esclarecendo alguns assuntos pertinentes Administração Boa noite a todos e a todas Boa noite aos meus colegas vereadores Especialmente agradecer a Deus por este momento A estar nos avistando todos nós como irmãos Meus colegas vereadores A convulsão do meu colega vereador Primeiro secretário A minha direita, vereador Zezinho Como também a segunda secretária A minha esquerda, vereadora Betânia Neste momento eu faculto a palavra ao vereador Presidente desta casa Neste momento se repassa com o vereador interino Vossa Excelência com a palavra Facultado Boa noite a todos Agradecer a presença de todos aqui presentes Amigos e amigas Vereadores, vereadoras Funcionários desta casa Quem nos vê, quem nos escuta Obrigado a todos Pelas presenças que são muito importantes Hoje aqui Esse projeto de lei Dia 05 de 2019 Tem como presente projeto de lei Na finalidade de reajustar os salários A todos os servidores comissionados Da Câmara Municipal de Puxa Na APB Que a margem de 10 décadas Não recebe tal benefício Considerando que os indicadores Econômicos demonstram Que os índices inflacionários Embora estejam sob controle Persiste um patamar anual Que contribui para a perda Do poder aquisitivo dos servidores Considerando que os gastos Com o pessoal referido No presente projeto de lei Estão de acordo com a lei De diretriz orçamentária Plano plurianual Lei orçamentária em vigência Bem como os ditames Da Constituição Federal Da lei de responsabilidade fiscal Cabe então o poder legislativo Iniciativa do aumento salarial Em comento Obedecendo aos princípios constitucionais Da legalidade e igualdade Que deve nortear A administração pública municipal Apresentamos ainda A estima e impacto Orçamentário e financeiro Que o reajuste causará Aonde se pode observar Que as despesas Com o pessoal no quadro Da Câmara Municipal Permanecendo dentro do limite Estabelecido pela lei De responsabilidade fiscal Não acarretando Qualquer prejuízo Às contas públicas Pelo exposto ao objetivo Valorizando os seus servidores Solicitamos o apoio Dos nobres pares Para que a concessão Do aumento salarial Seja aprovado por todos Nesta casa de lei É importante Para mais de 10 anos Que não foi Acho mais do que justo Esse aumento Nós queremos hoje Falar sobre um dos assuntos Que mais está sendo comentado Em todos os arredores Do município É a respeito Senhor presidente Da saúde Nós recebemos várias informações De que está faltando médicos E nós Aqui nesse momento Vamos fazer apelo Aos responsáveis Senhor secretário Para que possa resolver Essa situação É uma questão De saúde pública Nós estamos Nesta noite Fazendo esse debate Democrático Para que possam Ser resolvido Essa situação Inerente A saúde pública Nós sabemos Que sua atenção Básica Recebe 169 mil reais Mensais E esse dinheiro É para manutenção Desses postos E das suas âncoras Então Dinheiro está vindo Todos os meses Então o que é que está acontecendo A população está reclamando Ardentemente Sobre essa questão E é preciso que nós Possamos ser a voz Do povo nesse momento E levar essas reivindicações E direitos A saúde pública Que realmente está Deixando a desejar No sentido de médicos Precisamos Ter essa atenção A saúde É um bem maior É direito de todos Enquanto isso Minha gente Nós acreditamos Por exemplo Gastos Que o prefeito Felipe Gugel Poutinho gastou Vejamos os números Dos três Andas a sua gestão Usando a verba Do gabinete Carro locado 144 mil 550 reais Combustível 106 mil 706 reais E 31 centavos Salário base 420 mil reais 420 mil reais Diária 7 mil 490 O total Desses três anos Já estão 678 reais 746 É verdade Um total De 678 mil 746 reais 31 centavos Vejamos amigos Só isso Vejamos amigos Por exemplo Nós temos aqui Nossa secretária De ação social Que eu Gente muito boa Gosto muito dela Laiana Marques Coutinho Ela A mesma recebeu 35 mil reais Secretaria de chefe De gabinete A mesma recebeu Até no dia de hoje 40 mil reais No total De 75 mil Sem Colocar os pés Aqui em Puxinaná Vejamos amigos As verbas Elas vêm O dinheiro Vem E nós temos Como obrigação De fazer uma fiscalização A respeito Do dinheiro A sua aplicabilização Do dinheiro É de nossa competência Isso aí Por exemplo Eu quero dizer a vocês Que tivemos aí Um projeto de zanoses Que foi aprovado Nesta casa De autoria Nossa E depois O prefeito Vetou A Aquela amiga que trabalha Na hemateca Eu esqueci o nome dela agora Ligou pra mim Disse que Entraram No ministério público O ministério público Deu parecer favorável E até então Não foram tomadas As devidas providências Inerentes aos cachorros Gatos A esses animais Que estão soltos Na nossa cidade Então minha gente Vamos ter um bom senso De humor Nós precisamos Tomarmos Esclarecimento Do que realmente Olha A crítica Ela tem que ser construtiva Os valores Estão saindo Precisamos A aplicabilização Deles Para o setor Correto Então É importante Se perceber Que esses valores Absurdos Que estão sendo gastos Precisamos Precisamos gerir O município Com mais responsabilidade No sentido De que Principalmente Hoje Eu bato na tecla Vereador Zezinho Da A tecla Hoje É a saúde Está faltando Médicos Dos postos De saúde Não sei Por qual motivo O doutor Jorge saiu Nós temos Uma lista Do ministério Da saúde Que tem vários Médicos Que estão cadastrados Ainda Não foram retirados Seus nomes Como também Funcionários Segundo o ministério Da saúde Nos forneceu A lista Dos nomes De cada posto De saúde Contendo Cada profissão De cada um A sua ocupação Mas quando chegamos Em um local Não encontramos As pessoas Os quais Estão registrados O ministério Da saúde Então meus amigos Peça aos nobres Vereadores Que possamos Dar as nossas mãos E independente De partido político Mas cobrar o certo Possamos estar Reivindicando Os gastos São muito É preciso Nós olharmos Para o bem Independente De política Ou de partido político Que a pessoa Deseja Ou defende É importante Essa nossa visão Inerente ao povo Se o dinheiro Vem Ele precisa ser Distribuído Para quem realmente Precisa É os nossos impostos Que são pagos E devem ser Convertidos Em benefícios Para a população Então fica O análise Cada canalize É E veja Realmente O que está acontecendo Precisamos Estar unidos Em prol Do bem De nossa cidade A cidade Precisa unirmos As forças Tanto da situação Como oposição Mas que veja sempre O povo em primeiro lugar A população Precisa e quer De nós Uma resposta Plausiva e verdadeira Para que junto com eles Possamos defender Todos eles Muito obrigado a todos Um bom Muito boa noite E assim Senhoras e senhores 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 Conunciamento do vereador Na tribuna Vereador Luiz Nascimento Alves Acultado a palavra O presidente Interim Faculto a palavra A qualquer parlamentar Que queira usar Da tribuna E fazer suas explanações Não tem nenhum orador Vou colocar para a ordem do dia Vereador Elias O nascimento Você não está com a palavra Mais uma vez Boa noite a todos E todas Endossar Senhor presidente Seu comentário aqui A respeito da saúde É crítica Betânia Imagino senhores Que falta faz Doutor Emília Senhoras e senhores Que falta faz Doutor Emília Né Atendia aí A todos e todas Independente de fila Mas Se desse meio dia Ela dizia Eu atendia a todos Que estiverem na fila E ficava Uma pessoa Carlinhos E se atendia Olha o caos Que está aí Agora nós viemos aqui Há várias reuniões Nessa casa Com o senhor secretário Aqui Dizendo que a saúde Tem dinheiro Mais de um milhão Mais de um milhão E a saúde Na UTI De Puxinanã Isso é uma providência Do seu secretário E do seu prefeito Também Senhor presidente Eles tem que tomar Providência Quanto isso A pessoa que está Doente hoje Ele não pode esperar Para o médico Amanhã não Quando eles quiserem Mandar não A pessoa que está doente Não pode esperar não Para amanhã não Onde mora esse pessoal É reclamações E mais reclamações Vai Uma pessoa Essa semana Uma pessoa foi Com febre Para Campinas Ser humilhada lá E o médico disse Puxinanã Cadê os médicos De Puxinanã O que é que eles estão fazendo Imagina só Moraes Como é que está A nossa cidade É um caos Agora os carrões de luxo Está aí Diz o presidente agora Mais de 20 mil reais Por mês Por mês Mais de 20 mil reais Por mês gente Está aí passando Mais de meio Meio milhão de reais Até agora Que eles vêm pagando Esses carrões de luxo Paga o carro Paga combustível Para quem? É para quem? Para o prefeito O pai do prefeito Que é secretário Outra secretária Enquanto isso A população A merceia De um carro Para levar Para Campinas doente Aí eles acham ruim Porque nós estamos Falando a verdade Nós estamos ouvindo o povo É o povo que está Dizendo isso aí da gente Falando com a gente Então isso é uma vergonha Gente Para o nosso município Tanto dinheiro Que vem para a saúde E esse dinheiro Rolando por aí Ninguém sabe Para tanto Vai tanto dinheiro Que chega No nosso município Quanto ao lixão Senhor presidente Lhe mandaram Alguma resposta Se tomaram Alguma providência Se for o churume Não lhe mandaram Chegou não né E não vai chegar não Ninguém sabe Nem quem é aquilo Mais hoje ali Na realidade É a população Quem paga Quem vai pagar Por aquilo ali E caro E caro E é bom Que todos nós Vim nessa tribuna Carlinho Fale sobre aquilo ali Que ali vai ser um mal É um mal Para a apostina Naquilo ali Desde já E gente Que defendia aqui Dizia Fale sobre o lixão Fale sobre o lixão Ou está ao lado do lixão Isso é uma vergonha gente Está ao lado Desse por do lixão É por isso Que não tem No mundo Que faça eu ir Desde o início Que eu falei E falo Toda vida Fui contra ali Sou contra Desde a sua criação Viu Então é uma vergonha gente Aí hoje Ficam se escondendo Ninguém diz Quem é Quem é o dono Mas não é sabendo De onde vem A proximidade Daquilo ali Não é Entendeu Então é uma coisa séria A saúde Né Em nosso município É Eu estive Essa semana Betrinha Ali no Grotão Eu acho que a prefeitura Faz tempo Passou uma máquina ali Só na gestão anterior Aquela estradazinha Que desce lá Para o Grotão Aí eles dizem Que não coloca matéria Não passa máquina Porque a estrada é estreita Não tem reta de escavadeira aí gente Tem caçamba Tem reta de escavadeira Eles não fazem Porque não querem Porque não são daqui Se eles morassem aqui Betrinha Andassem nas estradas Do nosso município Eles faziam Estavam os ônibus aí Com os pneus careca É para cavar Só Para passar a confeição Só vaquejada Estavam os ônibus aí Com os pneus carecas Uma vergonha Dianteiro Pneu dianteiro Careca Nós temos foto aqui Moraes Os ônibus Pneu mais careca Do que esse aqui Pneu dianteiro Isso é um perigo gente Estourar um pneu Aquele ali Todos sabem Que é motorista Não tem que segure Lá tem aquilo Um motorista Não tem que segure O volante do carro daquele Agora cheio de crianças Né E com a total responsabilidade Irresponsável Dessa aí Colocar um ônibus estudantil Com o pneu careca Na dianteira Principalmente na dianteira Na traseira Já não avalia Imagina a dianteira Temos a foto aqui Aqui nós não estamos inventando não Entendeu gente Não vou nem culpar o secretário Entendeu Que ele Com o seteiro Ele cobra Vem lá de cima Não são os filhos deles Que estudam Que andam nesses ônibus Não é verdade? Então quem estudar Que Tá certo? A manutenção não são eles que pagam É com dinheiro público Se fosse tudo dinheiro do bolso deles Eu queria ver Se faltava manutenção nas estradas Então gente É isso que está faltando Vamos abrir os olhos Já são dois Dois anos E tá chegando a cinco meses Da administração E hoje ninguém sabe Pra que veio Nem pra onde vai O descaso é total Em nosso município Que Deus abençoe Nosso povo A nossa gente Que manda o bom inverno Porque só Deus Tem piedade De ir postanando Por nosso povo Daqui pra frente Que Deus abençoe todos vocês Boa noite E até a próxima oportunidade Vocês ouviram a palavra Do vereador Elias Nascimento E eu abro Facuto a palavra O parlamentar Que queira Usar da tribuna Nesta noite No segundo expediente Vereadora Betânia de Amorim A excelência está com a palavra Boa noite Boa noite a todos Vinha a sessão E não vinha a tribuna Às vezes dá a sensação De não ter vindo E mediante o discurso de Elias E tudo que a gente tem escutado No dia a dia Hoje mesmo Em casa Coincidindo com tudo que você falou aí Que é o que a gente já vem escutando Uma pessoa esteve na minha casa hoje Que está com um caso de sífilis Na família Um jovem Aqui da nossa cidade E ele Precisando de Bezetacil O tratamento São duas Injeções de manhã E duas À noite Em semanas seguidas E a secretaria Não tem E uma Bezetacil Se eu não me engano Custa 12, 15 reais De uma secretaria Que o secretário Esbravejou aí Que fechou Com um milhão E não sei quanto Mil Aí de reserva Não tem Bezetacil Assim As queixas Da falta de médico Já é tanta Que a gente já É pessoas que mandam resultados De exame Pelo Pelo WhatsApp Que pedem socorro Na verdade Consiga um médico Consiga um médico Consiga que alguém veja esse exame Que alguém passe o remédio Que a situação é delicada Onde tem Algum médico vindo atender Atende só Aquela quantidade De pessoas Não é Encontrei agora Eu tava saindo do trauma Agora Às seis de tarde Encontrei uma senhora Aqui do sítio Ali de Antas Na cadeira de rodas O filho e a filha Chegando lá Que já vinha de uma UPA E chegou lá E quando chegou na triagem Disse não Cadê? Puxi nanã Não tem mais nada A mulher tava lá Com a dor Da perna pro joelho Isso é coisa do PSF Isso é coisa do posto de saúde Não tem Não tem Aí a pessoa sai Vai na UPA A UPA não atende Não, não tem ortopedista Chega no trauma O trauma não atende Que não é urgência Isso é coisa do município E a mulher disse não Na UPA Na UPA Na América Tem de dia De noite não De noite não Tem ortopedista Em UPA não Tem de dia De dia De dia tem Inclusive Na triagem A menina disse Se você tivesse De dia Talvez tivesse sido Atendida Já era mais de seis horas Mas isso é uma Obrigação do município Isso não é obrigação Da UPA Lá em Campina Grande Não Até porque Esses lugares Devem atender urgência Né Isso aí São casos eletivos Não são assuntos Pra urgência E pra UPA Entendeu Na verdade O nosso município Não está cumprindo Com suas obrigações Essa é a realidade Doe em quem doer Infelizmente Né Isso é ruim Porque isso é ruim Pra quem mais precisa Quando nós precisamos Nós temos onde ir Mas quem muito precisa E nada tem Infelizmente Fica sem o atendimento E também Tem um assunto Como você falou aí Enquanto você falava aqui Na questão dos ônibus Com pneu careca Diante de tal Alguém Aí na assembleia Diz que se o ônibus Virar Só perde o ônibus As vidas Que andam ali dentro Não vale nada Entendeu Bom Eu escutei Não foi falado Aqui em microfone Não Alguém aí Falou Certo Alguém aí Falou Que se o ônibus Virar Só perde o ônibus Né Assim Eu não acho Nada legal Porque Se o ônibus Virar Muitas vidas Se vão Né Mas na verdade Não é Com certeza Filho Trazer as crianças Para a cidade E as escolas Do sítio Fechadas Então assim Tem reclamações Em todos os ângulos Por onde a gente anda Em todas as esferas Você escuta As reclamações Né E assim Eu não acho Gente É Não estou falando De política E nem de partidarismo Mas sim Do descaso Com o povo Que mais precisa Certo Se cada um De vocês Que estão sendo Beneficiados Se posesse No lugar De quem está Passando Pela situação Difícil Vocês iam ver Que não é nada bom Certo Não é nada bom Só sabe Quem vive na pele E a gente anda E escuta Não estou aqui Criando Historinha De trancos Não Eu estou aqui Apenas repassando O que eu Por onde eu ando E escuto Didi Eu posso continuar Falando Certo Didi Tudo bem A questão Não é a questão Se o loteamento Se o loteamento Ele beneficia Ou não A quem habita lá É claro Que quem mora No loteamento Está sendo beneficiado Agora Que os danos Que a rede De esgoto Do loteamento Derrama Dentro dos reservatórios Os danos Que traz Para o município É visível Eu não estou dizendo Se o loteamento É bom Ou se o loteamento É ruim O loteamento Está localizado Num lugar Que não deveria Ou então No mínimo Teria que ter feito O que seria certo Fazer Construir O forção E canalizar Os esgotos Para lá E retirar Esvaziar O forção Como deve ser Como manda a lei Pode ter mil Projetos Meu filho Se o prefeito Não quiser Ele não faz Ele não faz Pode ter mil Quantos projetos Não tem Engavetados Feito Pedindo Rede de esgoto Para essa cidade O prefeito Agora Fez um calçamento O estado Fez E como com a prefeitura O calçamento Do beija-flor E deixou Todinha sem Rede de esgoto Por que que eu vou Fazer um projeto Pedindo rede de esgoto Para onde não tem nada Tem vários Não Para onde não tem Calçamento Onde não tem Onde existe Onde foi feito Agora o calçamento Deveria ter sido Feita a rede de esgoto E não foi O senhor sabe Não Todas as pessoas Que moram lá São boas pessoas Não está se discutindo Pessoas Meu amigo Está se discutindo Não Não falei que só veio Para acabar Eu estou dizendo Que a invasão Do terreno Não foi uma coisa boa Para o município Para os reservatórios Olha 310 famílias E por que? Por que? Outro setor do município Não foi destinado Para que essas famílias Recebessem ali Terrenos Com linha d'água Com rede de esgoto Com calçamento Com energia Com mais dignidade Com posto de saúde Por que foi entrega Ao alavantú As pessoas merecem respeito Mesmo as pessoas precisando Deve ser feito Como elas precisam E não ser feito Por fazer Ah Invade Revala Ocupa Não tem que ser assim Tem que ser dado Com dignidade Tem que ser feito Da forma certa Para que ninguém Beneficie Sem prejudicar Nada Nem ninguém As pessoas precisam De moradia Que seja dada Com dignidade E não De qualquer jeito Porque as pessoas Não são cachorro As pessoas Precisam ser tratadas Da forma certa Tá bom Não existe essa questão De querer Virar Ah A vereadora Diz que fez mal Não é que fez mal É que da forma Que foi conduzida Tá errado Tá errado Está errado Entendeu Não Independente De quem pertence Hoje é município O povo que mora lá Pertence ao município É a cidade Então é a obrigação Do município cuidar Fazer forção Fazer rede de esgoto Mudar água Fazer Então é a obrigação Do município Não é favor não Pode Aí já existe Projeto feito Votado e aprovado Faz tempo Mande só o seu prefeito Vai executar Há muito tempo Existem vários Vários projetos Foram feitos Votados e aprovados Aqui Porque o prefeito Não Entregar um Na prefeitura tem Manda ele tirar da gaveta Estão lá engavetados Todos Todos estão lá Pô Se não já foi rasgado Deve estar lá Né Então assim São essas minhas palavras E é lamentável Elias É lamentável Que precise ser gasto Um valor desse Com locação de carro Veja só Né Quando pro Chinanã Tiver um prefeito Que mora aqui No município Ele pode vir aqui Para a prefeitura A pé Né Ele pode vir a pé Ou então No seu próprio carro Sem precisar Gastar uma fortuna Dessa com combustível Com locação de carro Com coisas desnecessárias Não é isso Então são essas minhas palavras E vamos torcer Para que esse quadro Mude Né Um abraço Obrigado A vocês ouviram A fala da vereadora Betânia E o faculdade A palavra do parlamentar Que quer usar a tribuna Vereador Patrick Que o senhor Que o senhor E o senhor Estão com a palavra E antes eu quero registrar É que o vereador Serginho Não pôde comparecer A sessão Por problemas de saúde Ele trouxe o atestar Justificando a sua ausência Boa noite Senhoras e senhores Aqui presentes Satisfação mais uma vez De nossa câmara lotada Hoje é Serei breve É só esclarecimento A questão do transporte Dos ônibus Que foi proibido A questão da carona Porque essa determinação Não é a determinação Do prefeito De Pustinã Não é da secretária De educação Essa determinação Veio do ministério público Então não adianta A gente estar aqui Fazendo zoada Reclamando que é prefeito Que é isso Que é aquilo Que está se acabando tudo Ninguém anda mais Então uma solução Que a gente devia tomar Até se o presidente Puder tomar a ideia É fazer um requerimento Ao ministério público Para abrir-se mão Para poder dar a carona A população Realmente a gente sabe Que tem pessoas que Necessitam Moram em cinto de distância Moram lá na Sama Baiana A gente mora Para lá é uma viagem Para você pagar uma moto Pagar um carro de frete Fica complicado Então só esclarecimento A população Possam saber Que isso não tem nada a ver Com decisão de prefeitura De secretaria de educação É uma determinação Do ministério público Se a prefeitura Desacatar essa ordem Será tomar Providências Multas De multas E até perder o transporte Ser tomado pelo Ministério da educação Federal Então só esclarecimento Para a população Ficar entendendo Que isso não é Questão política Não é decisão De prefeito Nem de secretário Era uma questão Do ministério público Se os vereadores Quiserem tomar Essa ideia De a gente fazer Um requerimento Pedindo Para que seja liberada A carona Primeiro para as mães De os alunos Já Melhora muito A situação Então os nove vereadores Assinam A gente encaminha O ministério público De Pocinhos E resolve essa situação Muito obrigado Vocês ouviram a palavra Do vereador Patrick E eu faculto a palavra Outro parlamentar Que queira usar A tribuna Faculta a palavra Para outro vereador Que queira usar Da tribuna Gente eu faculto a palavra Mais outro parlamentar Que queira usar Da tribuna Vereador Merinha Vossa excelência Que queira usar Da palavra Não Vereador Carlinhos Que a gente vai colocar Para a hora do dia Vereador Carlinhos Vossa excelência Está com a palavra Gente eu peço a plateia A ordem Fique bem A vontade Especialmente agradecer A Deus Para a nossa presença Nossa paz Nossa saúde Que nos dá Tanta força Nos dá Uma boa inspiração Nos dá O nosso Bem estar A respeito De cada um De vocês Os nossos Danos morais Distribuindo a vocês As nossas As nossas Considerações Eu vos saldo Eu vou saldo Em agradecimento Como já disse A um grande Deus Que nos fortalece A qual Esta semana A gente atravessou Uma semana Que veio desde O início Do mês Mas que Essa semana Que passou Foi a principal Na religiosidade Do ser humano Foi a semana Santa E temos a certeza Que nós Que temos O nosso Respeito Aos nossos Irmãos De qualquer Uma religião O nosso Deus Que deu Exemplo De paz De amor E de humildade A qual É uma Demonstração Para todos Nós Que dê Também Essa sua Contribuição De generalidade Então na Realidade Não é Que se Passou Essa semana Santa Que toda semana É santa Todo dia É santo Porque todo dia Nós renascemos Com uma nova vida Com o mesmo Pai Que nos fortalece E nos deu O sopro Da vida Desde o Divino Espírito Santo Meus queridos Irmãos E irmãs Nós estamos Aqui A respeito De um Polvo E a respeito De um Polvo Que nos Colocou Aqui E nos Colocou O prefeito E este Dito Povo Pode retirar Quem nos Botou Aqui E pode Retirar O prefeito Então Humildemente As crônicas As Legislaturas Que já foi Feito aqui Que meus Colegas Legislaram É só De benefício Para o povo É só De benefício Para o povo Não é De benefício Para o secretário Porque eu vou Saúde Meu secretário Aqui seu nome Eu vou Saudar Todos Também Tem interesse De demonstrar O seu serviço Como você Tem Como você Raciocina De prestar O seu serviço Nenhuma secretaria Mas a gente Sente Que a calcular Falta O que nós Chamamos De terra Nos pés Para poder Fazer Mas não Tem Essa Que é a Verdade E eu Sempre Dizia em Outras Gestões A eu Ser um Secretário Ou eu Tenho Carta Branca Para fazer O que eu Sei Em benefício Do povo E prestar Conta Ou eu Não sou Secretário Eu estou Aqui como Parlamentar Como meus Colegas Também Estão A defender O que é Do público A defender O que é Do povo São Benefício Para o povo Então Na realidade Todos Esses pedidos Que já foram Aqui Desde o Projeto Do colega Obrigado Desde o Colega Alias Que já se Pronunciou Com seus Pedidos Com as Suas Explanações O colega O senhor Presidente Também Fez Suas Explanações O colega Patrick Também Já Contribuiu Com as Suas Explanações Em relação A sua Justificativa A colega Betânia Também Mas é que Eu quero Deixar Bem claro O negócio Aqui Não é Negócio Tem que Ficar Com Quique Quico Mas Não O negócio É sério Porque Cada vez Mais O cinto Está apertando Cada vez Mais Na saúde Não é Diferente Você Imagine Eu vou Começar Pelas Pobres Mães De Família Especialmente Para uma Prime Gest Para uma Primeira Gestação Acompanha Seu Pranatal Aqui No Município Nós Acompanhamos Quando Chega No Oitavo Mês Ela Libera Procure Seu Médico Quando Procure O Médico Aqui Para Dar O Aval O Que O Colega Fez Não Tem Aí Recorre A Campina Grande Você Fez Pranatal Aonde Em Tal Canto Então Retorne Certo Quando Tem um Conhecimento Quando Nós Trabalhamos No Meio Do Não Deixa Nós Soltarmos Em vão A poder De um Favor Professor Atenda aqui Que essa paciente Vem de fora E etc Ele vai Atendo Por Amizade A data Probável Do parto Está para Tal Dias Ou para Mais Ou para Menos Isso A gente Já Acompanha De repente De um modo De uma forma Direta ou indireta A paciente Entra em trabalho De parto Ela tem que Retornar Quando Chega Lá De Vá Para o ISEC É parte De alto Risco E Aja rolar Então Nós Pediríamos Encarecidamente De meio De tantos gastos Como já foi Citado aqui Vamos trabalhar Com um médico Ginecologista Que é um cirurgião Ginecológico Vamos trabalhar Com um Proctologista Vamos trabalhar Com um Urologista Que é os três Pontos principais A diabetes Hoje No nosso País Especialmente Na nossa Paraíba Está matando Mais do que O câncer Gente E você Encontrar Um médico Para fazer Um encaminhamento Ali Um acompanhamento Com a dieta Para se regenerar Por aquilo ali É muito difícil Uma consulta É 300 reais Nenhum tem Então o apelo Que nós faz Não é Defomando o prefeito Nem defomando Gestão A Gestão B Nem secretário A Nem secretário B Mas a gente sabe Que tem recurso Para isso Então contratando Esses três médicos Ou esses quatro médicos Que dê essa valor favorável Já é muita coisa Na saúde É muita coisa A Betânia falou O paciente Com todo respeito E ética O paciente Que a mamãe falou Está com sífilis São doenças Contagiosas Gente Tomamos conhecimento Essa semana A Betânia De um paciente Que está com sério Problema de amigdalite Um cirurgia de amigdalite Hoje Zé Paulo Custa 4 mil reais Quando o quadro Está muito agravante Os focos Da garganta O que nós chamamos De pus Vai diretamente Para os osso Quando não Vai para o fígado Para os rins E etc Se demorar Perdemos um irmão Ou perdemos um irmão Puxa Nenense Essa que é a verdade Um proctologista Hoje A gente tomamos conhecimento Lá no hospital da FAPA A gente já Tomamos conhecimento Jovem Com câncer de colo retal Através de que Colega secretário De um planejamento De uma explicação De um preconceito Cara Conversar E fazer logo A triagem é aqui Quando vai ser descoberto Ainda fica Se for particular Vai ficando no banho maria Como você diz Senhor presidente Quando volta Volta com a neoplasia Que não tem mais jeito Não tem mais jeito O que tem jeito É fazer uma amputação E usar uma bolsa de colostomia Para sempre Como tem tantos nossos vozinhos aí Agricultor Deram tudo de si A nossa puxinanã Hoje conduzindo Uma bolsa coletora Com a sonda Paciente Com a sonda Que de mês em mês Tem que ser trocada E a dificuldade Manda para o trauma Só troca no trauma Tá? É meu colega que sabe disso No trauma não troca Manda para a secretaria A secretaria que tem que recorrer É a secretaria nossa Onde ele reside Na secretaria não troca Aqui eu dou razão Gente Tem que ser profissionais autênticos Especialmente profissionais Que trabalham Dentro de uma rede hospitalar Especialmente dentro De um bloco cirúrgico Que bota uma sonda No pré e no pós operatório Que prepara o paciente Para um futuro Então temos que lutar Com profissionais competentes Pague Mais caro Pague Sou muito a favor Senhor presidente Desse projeto que vem Com o aumento aí Dos funcionários Que o prefeito pode mandar Que o que beneficiar o trabalhador Seja bem-vindo Essa que é a verdade Uma Bezetacil Flávio Ela abrange Várias bactérias Uma bactéria generalizada Aonde ela se generalizar Ela faz o seu bordo De defesa O que nós chamamos De um quartel E ali ela se plorifica Outra bactéria não vem Ela vai brigar contra outra Que ali é o canto dela Mas Quando o profissional de saúde Passa a medicação correta Um antibiótico pesado Que possa Mais do que ela Mata a bactéria E não se plorifere mais Isso na urgência e emergência E temos que ter O primeiro levantamento de praxe Aqui gente Aqui É só o que a gente já pediu aqui A Betana pediu O Zezinho pediu Enfim meus colegas também pediram Que abrisse um postinho De emergência E urgência e emergência Com o enfermeiro Ou técnico De enfermagem Que de medida Dessa triagem Contactasse já O laboratório Pedisse um hemograma De urgência No hemograma de urgência Já sai tudo Já detecta tudo E já manda Para a pessoa certa Aquela pessoa já está Com contato Com a prefeitura Hoje você Para agendar uma agenda Você tem que entrar No sistema da secretaria A secretaria Entra no sistema Do hospital E já fica agendado Não é mais de boca Mais não E como também As limpezas Das pequenas Passagens molhadas Ali Também está um caos Vamos passar fiscalizando Olhando Qualquer um colega Passe olhando E marque Qual é que precisa De desobstruir Porque a qualquer momento Se Deus quiser Como pecador que nós somos Pedindo a Deus Que mês de maio Junho Julho Faça uma aguinha Então vai salvar quem? Vai salvar a prefeitura Em termos de trabalhar Menos com carro-pipa Essa aqui é a verdade Viu? Essa aqui é a verdade Seu presidente E com relação Dos médicos Que saíram A gente pediu muito Encarecidamente A volta Do doutor Emília Que era uma médica Que atendia Os pacientes Que já conhecia Atendia pela informação Fulano de tal E essa médica Foi embora daqui Até agora Não chegou Nem um relatório Betânia Nem um relatório O que ocorreu Por quê? Por causa Como teve Ela foi embora Que médica Em relação As estradas A estrada Que liga A saída daqui Para sair na FAP É dez minutos E nós fazemos Uma visita Os rapazes Os rapazes Fizeram lá Pra A praça A mão Os moradores Se reuniram E fizeram É dez minutos Para chegar na FAP Quer dizer Uma urgência Por aqui Não pega Engarrafamento Se usa da mata Não pega Engenho e papo Pega e venda Por aqui Não fizeram E fico sabendo Que aquela estrada Foi prometido Uma pontilhão ali Que até eu não Desconcordei Porque Onde dinheiro pouco For não resolve Prender aquela água Do rio Não prende Então fazer pelo menos Alguma coisa Pelo menos nesse tempo Então está aí Gente São muitas coisas E tem mais coisas ainda Que a gente Só vai falar Mais pra frente Porque é o povo Que está fiscalizando E trazendo pra gente Com relação também O centro da cidade A entrada da cidade Da quinta e a ponte Eu quero Parabenizar Parabenizar Essa empresa Que veio Com uma limpeza Terrível No que faz Eu quero parabenizar Essa empresa Com uma limpeza Que veio Vem pra acabar Não Vem pra acabar Acabar com a imagem Do prefeito Porque Marinha Não é brincadeira não Fizeram aquelas escavações Nós cobrou Vieram consertar Pois é Agora veio de novo Está lá Fundando o outro lado Do calçamento Vai causar despesa Pra prefeitura Do outro lado E está lá Só você vendo Como foi ontem Na segunda-feira Pra passar Botaram aqui Umas guelas de ferro Que segundo eu sou Já aconteceu O acidente Que aquelas ganhas de ferro Era pra ter recolhido Aqui nessa rua Onde tem aquele depósito De bebida Ali na sede Pra feira de gado Onde foi um transtorno Era os carros Na contramão A qual tivesse feito Um desvio Por lá Lá por lá Pracinha de Merinha Ali no Merinha Mora Tivesse feito Um desvio Mão pra lá E contra mão pra cá Mas ficou ali Aquele caso Ali se chover logo Vai ficar um lamação ali Se não chover O vento mesmo Desgraça As mercadorias Dos comerciantes Então tá aí Gente Os nossos apelos Nós só faz Uma crônica Construtiva Pedindo benefício Pro povo Porque se nós Estamos aqui Que foi o povo Que nos colocou Nós temos que pedir Defender o direito Do povo Então só a favor Senhor presidente Desculpe se eu Me prolonguei De meu tempo Quero saudar a todos Me despedir de todos Especialmente Os nossos ouvintes Que estão em casa Esses são os nossos pedidos Então muito obrigado Obrigado a todos Especialmente As pessoas que estão em casa E Vamos olhar mais Para o povo Adjinepá Pode ir na ruinha Sair ali naquela Quem vai daqui Luz do vale Só vou saber Como é que tá Olha mais Para isso aí Rapaz Fazer linha d'água Ali fazer alguma coisa Então nosso Muito obrigado E que Deus nos abençoe Dê muita paz E saúde E sossega A cada um de vocês E ter respeito A casa Vamos Quem vai usar A tribuna aqui Para que a gente possa A velha do Flávio Imperiano Você não está com a palavra Boa noite Boa noite a todos Aqui presente Quero Em nome de todos Vereador A pessoa do Presidente da casa Luiz de Nascimento Didi Vereador O projeto Que dá o aumento Dos funcionários Da casa Já tem meu Pode ter certeza disso Em que A questão Do ônibus Que roda Para a zona rural Vamos também Fazer um projeto E assinar Eu tenho certeza Todos os novos Vereador aqui Que vai fazer Para que sua mãe Possa trazer seus filhos Até a cidade Que mora na zona rural Que não tem um carro Não é vereador Zezinho Que possa vir Ao município Que hoje não pode vir Que isso é uma determinação Do Ministério Público Aqueles ônibus amarelinhos Só carregar aluno Mas infelizmente Vem crianças Pequenas da zona rural E tem que A mãe Vem e o pai Não é assim Vereador Em relação ao Conjunto Nossa Senhora de Fátima Osmar A gente Vereador aqui Minha parte mesmo Eu estou Esquilatinha Rescalçamento Rede de esgoto Tudo Agora o papel Do vereador aqui É a gente pedir A gente não tem como Executar nada A gente só faz pedir E encaminhar projeto Para o legislativo Para que Para o executivo Para que sejam realizadas As obras Melhorias Do nosso município Eu vou entrar com um projeto Já tem projeto Mas eu vou entrar também Um projeto pedindo Pedindo mais coisas Um posto de saúde Que tem 300 famílias Você disse 300 residências Naquela localidade E que seja feito A rede de esgoto E com forção súbica Para que seja tirado E não venha Afetar o nosso manancial Que é quem está Todas as pessoas De Pustinã Quase hoje A maior parte Está usando a água Da lagoa Não é para tudo Mas você sabe Que em todas as casas Tem E a gente Eu vou entrar Com esse projeto Que seja Encaminhado Para o executivo Que ele possa Conseguir aí Fazer um projeto Através do governo Do estado Ou do governo federal Porque a gente Sabemos que Uma obra daquele tamanho Não se faz Com recursos próprios Vamos dar a mão Pedir ao povo Eu vou conversar Com o secretário de saúde Amanhã Porque Tem que ter Pelo menos Um método Nos PSF Que é a saúde Da família Eu acho que A gente não está fazendo Nenhuma crítica Que a gente está pedindo Que é o trabalho Da gente A gente como representante Do povo Vamos pedir a ele Que saber O que está acontecendo Porque as pessoas São encarecidamente Precisa De ter pelo menos Um atendimento básico Que é o PSF Minhas palavras São essas Quero agradecer A todos vocês E uma boa noite A todos Ok Você Não Não Só na próxima Vai 0519 Não Aquela só para análise Que não tem entregado A vossa excelência Aí Vossa excelência Analisar Para poder Na próxima Porque Como ele entregou A vossa excelência Hoje Aí fica Para a próxima Vereadora Você está com a palavra Boa noite Boa noite A todos Aqui presentes Senhor presidente Senhores vereadores Demais pessoas Que nos assistem Nos acompanham Através da rede social Do facebook Eu venho À tribuna Solicitar Em nome De toda a população Carente Nós como vereadores Somos aqui A voz do povo E realmente E realmente Vem acontecendo No nosso município A falta De médicos E a gente Tenta explicar Mas não tem como Explicar O inexplicável Porque todos os dias Porque todos os dias As pessoas estão Adoecendo E as pessoas Estão sentindo falta Do médico Aqui principalmente no posto Do município E também em alguns lugares Na zona rural E aí eu não Cheguei a conversar Com o secretário de saúde Mas temos algumas notícias De que alguns médicos Saíram porque encontraram Valores maiores A ser pago a eles E preferiram sair De Puxinanã E ir para essas cidades Que estão pagando melhor E aí A gente vê que Muitas vezes o médico A gente entende Que o médico Precisa ganhar bem Mas muitas vezes Falta o amor Daquele profissional Que deixa o município Porque está ganhando pouco E aí quem sofre São as pessoas mais carentes Eu não estou aqui Justificando A ausência de médicos Eu acho que É urgentíssimo Nós precisamos Que o município Venha um médico urgente Hoje eu fiquei sabendo Que a partir de quinta-feira Vai ter dois médicos Aqui no município Atendendo aqui na cidade Com a permissão Se ela admite os médicos Envia o projeto Para essa casa Concedendo aumento Os médicos Nós estamos aqui Para provar Nós estamos aqui Para isso Para provar Reajuste para os médicos E para todos os funcionários Para evitar De acontecer o que está acontecendo Com certeza Muito obrigado A gente tem A gente tem Exemplos de vários municípios Principalmente a gente Que vem ouvindo rádio Televisão Jornais E a gente vê Que a falta de médicos Está geral No Brasil inteiro Pessoas morrendo Por falta de socorro E muitas vezes O médico Deixa de atender Como a gente vê Que tem médico Em certos lugares E não atende uma criança Que está ali Morrendo E aí Cadê o amor Daquele profissional A sua profissão O juramento De salvar vidas Mas aí O caso de Puxinanã Eu tenho acompanhado Várias pessoas Questionando Pedindo Através das redes sociais Nos param na rua E pedem Para que a gente Solicite urgência No médico E eu acredito Que o secretário de saúde Está providenciando E vamos ver Se quinta-feira Realmente A cidade Já está com esses profissionais Para atender Porque são muitas pessoas Que estão realmente Precisando de médico No município Com relação Ao requerimento Esse projeto de lei 05 Que trata De reajuste De vencimentos Aos servidores Ocupantes de cargos Na Câmara Municipal Ou seja Nesta casa Através dessa nova gestão São pessoas Que estão aqui Trabalhando Em cargos Comissionados Voltarei A favor Da matéria Por se tratar De reajuste Nós sabemos Que essa casa Está sobrando Dinheiro Que dá muito bem Para pagar Os funcionários E se cada um Está aqui Trabalhando Que é digno Que recebam Um salário Adequado Salientando-se Que Muitas vezes Tem pessoas Que estão aqui Nesta casa E que não Venha A esta casa Trabalhar E vai ganhar Exatamente Igual Aqueles que estão Aqui Dando seu expediente Todos os dias Eu sou a favor Da matéria E digo aqui Publicamente Que essas pessoas Que estão Nesta casa Todos eles Que estão Comissionados Nesta casa Que vão receber Esses valores Prestem realmente O serviço Nesta casa Venham A esta casa E não Fiquem em casa Recebendo Sem aqui Prestar o serviço Porque muitas vezes Nós sabemos Que tem pessoas Que nunca botou Os pés aqui E que estão Em suas casas Recebendo Isso implica dizer Que tem funcionários Que estão trabalhando Estão trabalhando E fiquem satisfeitos Porque estão trabalhando E aquele que não Está trabalhando Está em casa Recebendo Igual Aquele que está Todos os dias Nesta casa Então que Senhor presidente Todos tenham Esse reajuste Que realmente Executem Seus trabalhos Isso é muito bom Porque aí Eles vão ficar Garantidos Com descontos De previdência social Eu acredito Todos os seus Direitos Trabalhistas Garantidos Vai ser muito bom Porque aí Vocês Vão estar Contribuindo Com a previdência social Onde vão Quando precisar Que adoecerem Vão ter Como bater na porta E ir lá Através disso aqui Esse é um requerimento Importante Mas que todos Venham a esta casa Trabalhar Porque muitas vezes Nós sabemos Que tem alguns Que não vem a casa Trabalhar E estão recebendo Aí cabe A cada um desses Que estão trabalhando E sabe E sabe Principalmente Nós vemos Que aqui tem Pessoas Que são Concursadas E se sentem É Eu acredito Eu não vou nem Falar a palavra Porque os que são Concursados Eles vão sentir Que tem alguém Recebendo Sem estar aqui Fazendo Sua prestação De serviço Então eu sou a favor Da matéria Porque nós sabemos Que a prefeitura Faz um bom repasse Para esta casa E que se está Sobrando dinheiro Que pagam os funcionários Paguem a quem trabalha Então Quero dizer aqui A todos Quero também Agradecer Aos secretários Muitos Que Estão fazendo Um bom trabalho A exemplo De Marivaldo Que tem Se preocupado Muito Está dando Uma ajeitada Nas árvores Colocando Lâmpadas Onde está Bastante escuro O secretário De transporte Também Que a gente Vê a preocupação De ele Sempre atender Na população A gente Temos Como exemplo Nós temos Como exemplo O próprio Jesus Cristo Que ele não Agradou A todos Nós temos Um grande Exemplo Então Nem todos Aqui agrada 100% Também o secretário De esportes Que está aqui E os demais Nós temos Também muitas Pessoas Tentando fazer O melhor Para o Cuxinanã E nós Só temos A esperar Que tudo dê certo Meu boa noite A todos Ouviram as palavras A vereadora Merinha Vereador José Afonso De Amorim Moraes Você nem está Com a palavra Boa noite A todos Agradecer a presença De todos Minhas palavras São bem pouquinhas Eu sou favorável Ao aumento Do funcionário Sou favorável Ao seu Requerimento Elias Precisa fazer Limpeza Mesmo Principalmente Ali naquela Saída Para Antas Saída Para Vaz Alegre Aqui Tudo entupido Os bueiros E a gente sabe Que tem funcionário Que ganha para isso Então é muito fácil Antes de começar a chover Agradecer O secretário As estradas Estão ficando Boa Boa mesmo Que eu ando direto Estão ficando Muito boas Estradas E que A gente aqui Quando nós vem aqui Na tribuna Nós vem falar Cobrar Porque os povos Cobram da gente A gente Vereadores A gente sabe Da dificuldade Que a gente sabe Que não é fácil Mas A gente vem cobrar Porque os povos Cobram da gente É um dever da gente Certo Eu sou oposição Mas não sou nada contra Que o prefeito Fazer de bom Para a população Todos os projetos Que ele botar Que for bom Para a população Pode ter certeza Que vai ter meu aval Não tem dúvida disso Uma boa noite E fica com Deus Vocês ouviram as palavras Do vereador Zezinho Encerrado o grande expediente E segue aí A hora do dia E segue as matérias O qual apresenta agora Projeto de lei Presidente Esse projeto Que o senhor disse Que era regime de urgência A semana passada Semana passada Há 15 dias Na sessão passada O senhor pediu Em regime de urgência Esse requerimento Onde se trata Da mudança Do regimento O projeto De resolução Número 3 Onde se trata De De alterar O regimento interno Da Câmara Municipal De Cuxina E da outras providências Deixou de ser Regime de urgência Foi retirado de prazo Por que? Deixou de ser Regime de urgência A mesa decidiu Vereadora Certo Que constinhata Senhor Da forma que está Sendo tratado Porque há 15 dias Na sessão passada Era regime de urgência Muito obrigada Projeto de lei 05 2019 De autoria Da mesa Da Câmara Municipal De Cuxinanã Procede reajuste De vencimento Aos servidores Ocupantes De carro E provimento Em comissão Da Câmara Municipal De Cuxinanã E da outras providências Luiz Nascimento Alves José Afonso Amorim Moraes Carlinhos Luiz Nascimento Alves Presidente Vice-presidente José Carlos Oliveira de Faria Primeiro secretário José Afonso Amorim Moraes E segundo secretário Betânia Amorim Em votação Quem for a favor Permanece como se encontra Contrários em pé Aprovada a unanimidade Requerimento 23 2019 Senhor presidente Requer a mesa De acordo com os termos Regimentais Depois de ouvido O plenário Que se designa Encaminhar A solicitação Prefeito Municipal E ao secretário De obras O desentupimento E limpeza Das boeiras E bocas de lobos Das ruas Tanto da zona urbana Quanto da zona rural Do nosso município Sala das sessões 22 de abril 2019 Vereador Elias Do Nascimento Em votação Quem for a favor Permaneça como se encontra Contrário em pé Aprovada a unanimidade Não havendo mais nada a tratar Agradeço a presença de todos Tenham todos uma boa noite E convido a todos Para passar a sessão De hoje a 15 dias Se Deus quiser Com a presença de Deus Muito obrigado a todos